Olá pessoal do canal Tarot do Amor, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para quem não me conhece, eu sou Martina Gulchakoff, estou aqui para fazer essa leitura da vida sentimental de você. Vamos ver virgem, você que está lidando com o virginiano, virginiana, também seja bem-vindo, se inscreva, deixe seu joinha, gratidão. Nem tudo aqui vai ressoar com vocês, tá gente, eu vou capturar aqui a grande maioria talvez, mas quero que vocês saibam que muita coisa ainda pode acontecer nos próximos três dias, nas próximas setenta e duas horas, tá? E até três semanas, uau, caracoles, eu gosto de falar um palavrão, mas não falou, né? Olha para isso aqui, a morte. Virgem, eu não sei se você estava de flashback com alguém, se você estava com uma conexão meio esquisita com alguém, tem um corte agora, agora é de vez, tá? Parece que é como se você tem uma libertação emocional aqui para alguns virginianos. Mais duas cartas, por favor. Isso para entrar um imperador na tua vida. Esta pessoa estava na beirinha aí para entrar na sua vida, de repente já estava até, já está até passeando no seu jardim de treteté, de lero-lero, mas de alguma forma algo afastava ou afasta este imperador aqui, esta pessoa, é uma pessoa que é uma pessoa estruturada, tem uma autoestima boa, é uma pessoa bem de vida, tá? Ela está com você e vai ficar com você porque ela quer, gosta, uma escolha, né? Não é falta de opção, nem você vai ser uma das opções dessa pessoa, você vai ser uma escolha para esta, para este imperador. Mas agora essa pessoa entra definitivamente na tua vida porque este corte acontece de um laço, pode ser até um divórcio energético, está acontecendo, vai acontecer na tua vida. Pode ser que alguns venham a se desentender com alguém para este corte acontecer e você inicia aqui uma nova fase da sua vida com este imperador, uma fase leve, você deixa um peso para trás, eu não vejo aqui mais você olhando para o passado, mas eu vejo um guia, um mentor espiritual aqui alerta ao teu lado, você vê que esse cachorro aqui parece um cachorro do mato, tipo uma raposa, então por mais que você ande distraído, como diz lá na música Epitáfio, do Titãs, você aqui vai ter um guia, um mentor espiritual para cuidar de você e o seu imperador, que vai fazer barreira entre você e esta pessoa aqui que está saindo da tua vida. Olha como o imperador olha para a morte aqui, olha para a ceifadeira, este imperador aqui, esta pessoa disse para que veio aqui na tua vida, tá? Não vai deixar ninguém lhe importunar, especialmente aqui esta pessoa que você está cortando conexão em definitivo agora. pode proteger, tá? Então, tanto vai proteger você, espírito de luz, quanto este imperador, essa pessoa que entra aí na tua vida, definitivamente também, tem uma saia e outra aí. Vamos ver o que o baralho cigano aqui me diz. Meus contatos todos estão aí abaixo na descrição do vídeo. Se você querendo fazer o curso de baralho cigano, é uma ótima opção, criador de bônus de bônus, o curso do baralho cigano, hoje não tem promoção, mas se você precisar da promoção de 247 por 197, me passa o e-mail que eu lhe passa o link, tá? Mas só para quem realmente se interessar. Eu não disse, virgem? Eu não disse? Deixa eu ver o que está no fundo desse máscara aqui. Agora, seu caminho afetivo, amoroso, é um caminho seguro, tranquilo, calmo. A parceria que você vai fazer é com a pessoa que, de alguma forma, ela vai lhe trazer segurança, tá? Você vai saber onde você vai estar pisando com esta pessoa. Vai estar pisando. Olha a carta do sol neste baralho, é tão bonito que você vê que o sol tem um casal aqui. Você realmente vai iniciar uma excelente fase aqui. Olha assim, o muquê, a estrela e o sol. É um amor, talvez aqui, verdadeiro. Não que exista amor falso, porque amor é um sentimento que nem caráter, você tem ou você não tem, né? Você tem amor, você não tem. O resto é gostar um pouquinho, né? Estamos falando de amor aqui. Esta pessoa aqui, virgem, ela tem uma alta conexão com a espiritualidade. Ela só vive em oração, esta pessoa. Só vive em oração. Não sei se esta pessoa trabalha com a espiritualidade, mas se não trabalhar, esta pessoa tem uma fé viva. Uma fé viva. Muito viva. E ela pede direcionamento. Ela pediu uma pessoa especial na vida dela e você apareceu. Hoje ela tem consciência de que você é essa pessoa especial. Se você conhecer esta pessoa, ela já sabe que você é essa pessoa especial. E aqui, eu vejo que agora, vocês em segurança, está vendo a segurança aqui duas vezes. Vocês em segurança, vocês iniciam um romance, tá? Com a benção da espiritualidade, vocês formam família. Você e este imperador aqui. É algo assim, muito lindo. É um amor muito puro. É um amor de muito brilho. O amor de vocês vai transcender. As pessoas vão gostar de estar do lado de vocês. Vão sentir bem só em estar do lado de vocês. Porque vocês vão brilhar muito. Inclusive, o sentimento de um pelo outro. As pessoas de longe vão perceber assim. É verdadeiro. Não tem nada de falso aqui. Não tem nada de falso. Então, saiba que tem isso aqui que está na sua energia. Para muitos, isso vai acontecer. Está acontecendo. Mas, para outros, vai acontecer em até três semanas. Mas, eu lhe digo. Gente, eu estou sentindo aqui. Para muitos, já aconteceu. Para outros, está na beiradinha. Três a quatro dias, no máximo, este corte acontece. Tá? E você vai ver o imperador. Aqui, eu tenho duas cartas, quatro. Número quatro. O imperador aqui vai se posicionar na sua vida. De qualquer gênero, esse imperador aqui. Viu? Então, gratidão a você. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha, seu like. Compartilhe o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.